Desembarcamos hoje no porto de Marseille, no navio Wonder of the Seas da Royal Caribbean. Daqui, para ir até a cidade histórica, é necessário pegar um transfer que a própria companhia oferece, ao preço de 20 euros por pessoa, ida e volta. E agora estamos nos encaminhando para o trenzinho do Porto Velho da cidade, para explorar um pouco mais do centro histórico. Vamos passear! Fora desse circuito turístico, está a Catedral de La Major, em estilo neo-bizantino, mas ela fica mais próxima do porto. Mas é um monumento que vale a pena ser visitado. E adiante fica o Museu de História de Marseille, ao lado do Porto Velho da cidade. Outro ponto que pode ser visitado é Notre Dame de Lagarde, que é La Bonimère. Você pode chegar lá de trenzinho. E essa catedral oferece uma vista linda de toda a cidade de Marseille. O trenzinho de Marseille tem a linha número 1, que pode levar você até La Bonimère, no alto do morro, e ainda a linha número 2, que faz um circuito pelo centro histórico da cidade. E a cidade já está ficando cheia de vistas. A Europa está começando a ficar agora bem movimentada. E aqui no Porto Velho a gente tem uma profusão de bares e restaurantes que ficam do outro lado da calçada. E são muito simpáticos para confraternizar. O centro nervoso do Porto Velho fica a Autône de Ville, que é o prédio da prefeitura de Marseille. E aqui é o passeio de ferry, que dá uma volta pela praia. Antigamente aqui em Marseille, essa praça era aberta, era de onde tinha mais movimento. A última vez que nós estivemos aqui, ela estava cheia de blocos de concreto, porque tinha acontecido atentados pela França. E hoje em dia tem esses pirulitos fixos, que são para evitar atentados terroristas. Aqui em frente ao Porto Velho, a igreja de São Ferro. E aqui algumas guloseimas francesas, as patisseries. Vaginhas de souvenir, com os sabonetes. E aqui na frente, o carrossel, que é muito comum nas cidades francesas. E aqui fica a bolsa e câmara de comércio de Marseille, século XIX. Na lateral dele tem o Salon DT, que é um salão de chá. Agora nós estamos indo fazer uma visita aqui, em uma das galerias Lafayette. Que toda cidade, que seja de tamanho médio, na França, tem a sua galeria Lafayette. Que é uma loja de departamentos muito tradicional. E aqui uma voltinha rápida, para você ver que se trata de uma loja de departamentos. Mas é a galeria Lafayette. E a gente sai das galerias Lafayette, direto para o mercado. Outro típico francês, que é o Carrefour. E aqui um pouquinho, do setor de frutas e verduras. E o mais tradicional aqui, é o setor de queijos franceses. E depois desse rápido passeio por Marseille, estamos retornando ao navio. Nem sempre o navio para tão distante da cidade, pois ele já atracou bem perto de La Maior, que é essa catedral, que fica próximo e permitir a pé ao centro. E a ilha atrás, o navio da Costa Cruzeiros. E aqui fica o navio da Wonder of the Seas, da Royal Caribbean. Que é bem grande. E agora nós estamos nos despedindo aqui de Marseille, após uma breve parada pela cidade. Hoje não foi tão voltado para turismo, que aproveitamos o tempo para desfrutar com a família. Mas espero que você tenha gostado, foi possível ver. Agradecemos sua companhia, pedimos seu like. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E tchau! Tchau!